Eu tô quebrado, tô endividado, não tenho dinheiro pra pagar ninguém Os cobradores que vão lá em casa, toca a campainha e não sai ninguém Então minha chapa tem um telefone, não tem jeito pra escutar uma gravação Eu tô quebrado, tô endividado, morro de vergonha e não sai ninguém Porque se casem mulher e eu, faz um sofrimento pro meu coração Os cobradores que vão lá em casa, que vão encontrar a escuridão A luta cortada e a torneira cedo, não tenho real nem pra comprar o pão O meu aluguel já está vencido, já tô vendo a hora, João, vou ser despejado A conta no banco já tá no vermelho, direito onde me vê, manda eu tomar Eu tô quebrado, tô endividado, morro de vergonha da situação Eu tô quebrado, tô endividado, morro de vergonha da situação Porque ficar sem mulher e eu, faz um sofrimento pro meu coração É de Fortaleza João, dança mais uma, João Mais uma, João, a rocha, João Eita, gente, quem quiser o CD, o CD, o CD, o arroz, tudo bem colaborado Valeu! Quem gostou, bate palma aí, galera Obrigado, meu amigão Deus abençoe, vai dançar mais uma? E balancei E balancei E balancei